A equipe do Bendito entrou em quadra com a missão de fazer diferente da edição anterior da Nordeste Cup, quando foi vice-campeã. Diante de um novo adversário, os piauienses chegaram com a bagagem de carimbar mais uma final na competição. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, o capitão Zezinho chutou de primeira, a bola bateu na trave e entrou. 1 a 0 para o Bendito. Lucas Ferre respondeu na sequência ao aproveitar o rebote e empatando o jogo para o aposta-ganha. O Endison, pelo lado esquerdo, também soltou essa bomba. A bola chegou a fazer um pequeno desvio na defesa e balançou as redes, colocando os piauienses mais uma vez à frente no placar. Um minuto depois, novamente, Lucas Ferre, bem posicionado, recebeu a bola e encheu o pé para outra vez igualar o placar. Mas a noite era do Bendito. Logo na volta do intervalo, Juju arriscou quase do meio da quadra e deu números finais à partida. O aposta-ganha seguiu pressionando até os últimos segundos, mas foram barrados pelos piauienses, que não seguraram a emoção após o apito final. Bendito o campeão da Nordeste Cup. O time ainda levou prêmios individuais, como melhor treinador para Jansson Stanley, melhor goleiro para Caio Muvuca e melhor jogador da competição para Dudu. Música 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 Música